A comunidade tradicionalista do Rio Grande do Sul ficou entristecida, enlutada nesse fim de semana com a notícia da morte do músico Volmir Martins. O Volmir era um músico muito popular, muito querido em todo o estado, porque ele participava muito de rodeios, festas, campeiras. Todas essas festas campeiras que ocorrem no Rio Grande do Sul. E ele era um músico popular, músicas bem-humoradas, tinha uma presença de palco muito importante e fazia parte daquela linha tradicionalista da música gaúcha que começa lá com o Pedro Raimundo, o Gildo de Freitas, Teixeirinha, e ele trazia no bojo da sua música essa tradição. Morre precocemente, menos de 50 anos, estava no auge da carreira, fazendo muitos shows e foi vítima daquilo que alguns músicos, não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil, são vítimas logo após fazer o show, muitas vezes cansados do show, no deslocamento do palco, do local do show para o hotel ou para alguma outra residência, para alguma outra cidade, acabam vítimas de trânsito. Outra coisa importante para a gente falar do Volmir Martins é que ele também era um ótimo repentista, um trovador, mantinha essa tradição e passava para as novas gerações, que é essa questão da trova, já um pouco desgastada e perdida na nossa cultura. Então, só nos resta lamentar e deixar um abraço de solidariedade aos familiares e a todos os fãs e amigos do Volmir Martins.